Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás A alegria que seja tanta, que todos ouçam a nossa voz Que nunca nos doa a garganta, oh meu São Brás, cuida de nós Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás A alegria que seja tanta, que todos ouçam a nossa voz Que nunca nos doa a garganta, oh meu São Brás, cuida de nós Há festa na quinta do gato, e vamos todos para o arraial Vou vestir o melhor fato, estava guardado para o enxoval Os filhos da terra no estrangeiro, à nossa terra vão regressar Vem de longe até Aveiro, oh meu São Brás, cuida deles ao voltar Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás A alegria que seja tanta, que todos ouçam a nossa voz Que nunca nos doa a garganta, oh meu São Brás, cuida de nós Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.